Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, não faça aqui propaganda. Não faça aqui propaganda, boa noite a toda a gente, hoje aqui na feixe anda. Canto o quadro bem bacana, canto o quadro bem bacana e meto logo mãos à obra. Meto logo mãos à obra, mas olha que não estou cá sozinho, tenho aqui bem do Benacova. Antes que eu leve uma sova, antes que eu leve uma sova, que hoje também foi convocado. E hoje também foi convocado, olhando para o meu lado esquerdo, oh rapaz como tens passado. Anda cá lá Penacova, anda cá lá Penacova, olha que tu andas a fugir. Olha que tu andas a fugir, manda lá uma quadra das tuas para este povo se rir. Quando venha este mundo, quando venha este mundo. Traz um destino traçado, traz um destino traçado. E ao povo de preencheando, vos fiquéis admirados. E a minha vinda hoje aqui, fico-vos muito obrigado. Olhem para estes cantadores, olhem para estes cantadores, olhem para estes cantadores. E ninguém fica zangrado, dá Jesus Cristo no meio e um anjinho em cada lado. Tocas bem a concertina, tocas bem a concertina, para animar o arraial. E ao toque do ruizinho, vai ser bonito o carnaval. Agora tu, oh meu amigo, que é a regra principal. Diz aqui e a este povo, quem é que és tu afinal. Que a mim não há nada igual, que a mim não há nada igual. Que sou moço inteligente, sou homem de tanta gente. Que isso é evidente, que isso é evidente. Nada me está a falhar, boa noite a toda a gente. A todos quero saudar. Nada me está a falhar, nada me está a falhar. Nunca lhe é a ocasião, eu estou perante vós. Ai, com o meu copo na mão, e eu chamo-me Bruno Duro. E venho do Conselho da Ancião. E sinto-me na obrigação, e sinto-me na obrigação. Que hoje nunca estou sozinho. O tom que duro da concertina, e ela perto é meu vizinho. E olha tu, oh vizinho, e olha tu, oh vizinho. Olha que esta é do teu agrado, que eu vi aqui para a tua beira. Passar um momento bem passado. Mas olha que tu aqui nesta terra, meu amigo, és daqui emprestado. Cada um aqui a seu lado, cada um é aqui a seu lado, cada um faz aquilo que pode. Meteste-te um chapéu na cabeça, empresta-me agora o bigode. Tu és de farra e pagode, tu és de farra e pagode. Estou aqui para a desgarrada, e ainda te vou pedir mais. Quero a tua garrafa emprestada. Esta é para ti, oh Bruno. Esta é para ti, oh Bruno.